Mandioca, macaxeira, aipim, maniva, olha, esses são só alguns dos exemplos dos variados nomes desse alimento tão versátil na culinária brasileira. E além do nome, é grande também a variedade catalogada aqui no Brasil, são mais de 4.100. E olha só que curioso, foi até instituído um dia para comemorar a importância desse alimento. É hoje, dia 22 de abril, o Dia Nacional da Mandioca. E aí nós convidamos o pesquisador da Embrapa Mandioca e Fruticultura, Joselito da Silva Mota, para falar sobre o assunto. Joselito, tudo bem? Tudo bem. Joselito não está conosco. Como? Tudo bem, Joselito, você me ouve bem? Estou ouvindo bem. Opa, tudo bem, meu caro? Estava falando aí sobre as propriedades, o potencial da mandioca, e aí chamei para a gente conversar com você. E aí queria saber de você que importância a gente está comemorando hoje o Dia da Mandioca e fala do quanto é importante esse produto aí para a nossa culinária, quanto a pesquisa tem trabalhado também em desenvolver ainda mais variedades. Os pesquisadores estão comemorando esse dia aí, eu diria, né, Joselito? Perfeito. Hoje é um dia de exaltação à mandioca. Trata-se de uma riqueza ainda muito pouco conhecida e tem uma versatilidade de uso que surpreende até mesmo os que mais profundamente conhecem, estudam a cultura. Essa mandioca é a raiz do Brasil, que se comemora no dia de hoje, o dia do descobrimento, porque foi com a chegada dos portugueses que se travou essa aproximação com a cultura que milenarmente já era utilizada por nossos ancestrais, os indígenas, os povos indígenas. Hoje a mandioca se apresenta como uma alternativa extraordinária no plano da gastronomia, no plano da versatilidade dos usos e se constitui assim uma grande alternativa, uma excelente alternativa, melhor dizendo, para as pessoas que querem empreender e ter uma atividade comercial bem sucedida. Então, é a grande oportunidade de negócios, continua, quem sabe, até o próximo século, como a ONU e a FAO, através da FAO, qualificou como o alimento do século XXI. Se constitui, então, essa grande oportunidade para bons negócios. Então, é assim, de norte a sul, tanto a produção quanto o consumo também, apesar de vários nomes, mas a que se deve essa diversidade toda? É muito da pesquisa aí que foi feita com o tempo? Ela é um produto muito adaptável, Joselito? Exatamente. A mandioca, ela tem uma adaptação muito franca em todo o território brasileiro e a sua diversidade já estima-se que já passa em torno de 5 mil variedades diferentes. Dessas, uma parte é constituída de variedades que a gente denomina de bravas ou variedades amargas e que normalmente no Nordeste, na região Norte e Nordeste, são utilizadas para farinha. E temos as variedades de mesas chamadas aipins ou macaxeiras e o diferencial para um e outro é justamente o teor de um princípio tóxico que está presente na planta, tanto nas folhas quanto nas raízes e que podemos denominar, para um fácil entendimento, como o ácido cianídrico. Então, as variedades de mesas, os aipins ou macaxeiras, o conteúdo de ácido cianídrico é bastante baixo, enquanto que nas variedades amargas ou bravas, ela tem um teor mais elevado. Mas todas elas estão presentes, em maior proporção, às variedades bravas. Isso porque essa diversidade se deve ao fato de o Brasil ser o centro de origem e de expressão da mandioca. Então, quando nos primórdios o Pérovar de Caminha a encontrou aqui, ele ficou muito surpreso de ver os índios, os nativos, fortes e robustos. E na primeira carta, que é o registro da agricultura brasileira, aí ele se referia que os nativos não comiam senão de outra coisa, a não ser do inhame que brota da terra. É assim a expressão. Ou seja, ele conhecia lá, em suas origens, em Portugal, tem várias colônias portuguesas e de lá, Angola, Guiné-Bissau, Santo Meio-Príncipe, Cabo Verde, até Moçambique e Timor-Leste, na Ásia. Hoje são países que a língua portuguesa, com a presença dos portugueses, mas naquela época ia de algumas colônias o inhame, e ele julgou muito assemelhado. A gente poderia dizer, meu caro, que é como se ele tivesse literalmente pisado na bola, porque o inhame a que ele se referia nada mais era do que a autoctone, a nossa mandioca, que tem, pelos estudos em sítios arqueológicos, mesmo com o auxílio do carbono 14, apontado o Brasil como centro de origem e dispersão da mandioca. Daqui foi para a África, para a Ásia, e é cultivada em cerca de 90 países no planeta. José Lito, bom, a Embrapa Mandioca e Frutas fica aí na Bahia, não é? É Cruz das Almas, é isso? Quer dizer, 150 quilômetros de Salvador, não é? Perfeito. Aqui nós temos uma das 43 unidades, e temos um grupo de pesquisadores que se dedicam a várias áreas do conhecimento, a exemplo do mesmo que fazemos com relação à fruticultura. Mas é mandioca e algumas fruteiras tropicais, baseada em Cruz das Almas, mas com uma missão nacional. Então, nós temos as unidades regionais, estaduais, e a Embrapa estabelece essa parceria, tendo, naturalmente, aqui a maior coleção de variedades de mandioca, tanto variedades de consumo, como industriais, como também variedades silvestres. Então, é um campo bastante vasto, e que a pesquisa tem crescido muito e oferecido resultados, porque não bastasse toda essa diversidade, existe também um conjunto de materiais genéticos que são ricos em beta-caroteno, que está presente, quer dizer, a provitamina A, e o licopeno, que é uma substância que está no tomate e que é preventivo do câncer de próstata, segundo os estudos. Então, temos essa diversidade e aí podemos amplificar isso, ver as características também no plano da alimentação, para que tenha plasticidade, tenha tempo de cozimento mais curto, tenha menos fibra ou não tenha fibras, para colocar à disposição dos agricultores dentro de uma visão de desenvolvimento. Então, não só individualmente, mas preferencialmente, através dos representantes, de associações, de cooperativas, formas organizadas, e além dos técnicos, naturalmente, que são os agentes de transferência da tecnologia gerada na Embrapa. Então, nós temos toda essa rede, alguns estados estão mais fortes, outros mais fracos, mas, ao longo da história, a Embrapa disponibiliza o conhecimento e avança também para os países africanos de língua francesa, inglesa e portuguesa. Então, aqui nesse cenário, com o grupo de pesquisa, nós realizamos cursos para qualificação de técnicos que vêm de países, e são inúmeros, quando o brasileiro ouve falar na África, imagina, às vezes, até os que menos entendem de geografia, imagina como se fosse um país. Mas na África, se nós temos 27 estados, nós temos na África 54 países. Então, é uma diversidade, é um gigantesco continente. Se o Brasil já é um continente, imagine a África. Mas lá é uma questão de sobrevivência. É muito importante esse trabalho que se desenvolve e que compartilhamos também com os africanos. Então, nesse contexto, algumas tecnologias, por exemplo, eu estou voltado mais para a diversificação de usos da mandioca. Então, junto com a área de tecnologia de alimentos, a gente também realiza cursos aqui fora da unidade, mostrando essa diversidade, principalmente nas variedades de mesa, naturalmente, diversificando para chip, palito, pré-cozido, congelado, empacotamento a vácuo. E nessa esteira de trabalhos, a gente avança também por outros caminhos, como as tapiocas coloridas, ou seja, onde você pode agregar. Eu tive a aventura, ao longo de mais de 20 anos, de colocar as tapiocas coloridas no conhecimento dos agricultores que servem às prefeituras municipais para merendo escolar, agregando cor, cheiro, sabor e valor nutritivo. Então, esse é um campo que, de certa forma, a gente atua mais diretamente, mais mostrando essa versatilidade. Um outro ponto que não poderíamos deixar, é oportuno, é que a mandioca, ela se presta muito bem na associação com o trigo, para diminuir a importação, e o Brasil é campeão de importação de trigo. Então, como é um carboidrato saudável, não contém glúten, no plano econômico, é vantajoso para o Brasil, tecnicamente é viável. As questões econômicas estão em outra esfera, mas esse trabalho já foi comprovado anos atrás, há mais de 20 anos. Veja bem, já estou com meus cabelos brancos, mas percorri o Nordeste, parte da região Sudeste e Centro-Oeste, mostrando que é possível você ter o trigo associado, é, vamos dizer, num conceito assim de riqueza, e a mandioca sempre na esfera da pobreza. Mas essa compatibilidade técnica é perfeita, e é possível sim. Maravilha. Joselito, só duas coisas para a gente terminar, viu? Obrigado por esse teu trabalho todo aí de pesquisa, parabéns por esse trabalho também, foi ótimo conversar com você. A gente, muito do que a gente consome hoje, deve muito à pesquisa, e ao trabalho feito como o que você faz aí na Bahia, o Joselito da Silva Mota, que é pesquisador da Embrapa Mandioca e Fruticultura, esteve aqui dando uma aula para a gente hoje. Obrigado, Joselito, forte abraço, meu caro. Muito obrigado. Carregou no elogio, viu? Aula, não. Sou modesto ainda na atividade, mas um modesto pesquisador. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado. Obrigado. O nosso é o nosso site. Mas escreva para o nosso site. Nós podemos nos ver com a nossa aplicação de associações para estás. Nós jesteśmy no nosso site. A nossa marca, nós somos da nossa casa.